Todo otaku já quis aprender a falar japonês para assistir os seus animes favoritos sem legendas pelo menos uma vez na vida Fala sério, eu mesmo sonhava com isso, eu sabia até falar algumas palavras como Baka, Nani, mas só ficava nisso e não tinha mais avanço Até que um dia tudo mudou e eu consegui e foi muito mais fácil do que eu imaginava Eu preparei um vídeo exclusivo para você de como eu e até uma criança de 12 anos conseguiu aprender a falar japonês em poucos dias Se você ficou curioso e quer aprender a falar japonês com seus personagens favoritos de anime de uma forma simples e eficaz Clique aqui no primeiro link da descrição para saber mais O poder é transferido do corpo para a lâmina Quando desejamos cortar, podemos cortar até mesmo o aço Quando não desejamos cortar, a lâmina não risca nem mesmo o papel Uma espada totalmente dominada torna-se uma com a vontade do espadachim O mundo de One Piece tem diversos poderes Pistolas, frutas, haki e claro, espadas Um espadachim habilidoso é um recurso valioso para qualquer tripulação E espadachins são frequentemente encontrados em posições de alto respeito Como primeiro imediato, oficial ou mesmo capitão Simplesmente porque sua força é a mais devastadora dos mares Um golpe limpo e o duelo termina Mas, afinal de contas, quem são os maiores espadachins do mundo de One Piece E quem tem o maior domínio da lâmina E acima de tudo, o que diferencia um espadachim de alguém que utiliza uma espada? Quero saber esses segredos, então se liga que eu vou falar disso agora Fala galera, eu vou trufuzar aqui com mais um vídeo para vocês Como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem Eu te trazendo um vídeo aí com os maiores espadachins do mundo de One Piece O Zoro não vai estar nele, mas é porque o Zoro vai superar todos eles É óbvio, no final ele vai ser o maior espadachim com toda a certeza Mas eu separei aqui os maiores Aqueles que realmente tem como uso primário a sua lâmina E eu vou explicar um pouquinho para você o que diferencia quem usa uma espada em combate E quem realmente segue o caminho da lâmina Antes de eu falar, obviamente se inscreve no canal Se você é novo, escritão no Galáctico, deixa o like Confere o canal secundário de cortes do canal Manga Q Onde tem vídeos bem curtinhos com todas as suas respostas O link está aí na descrição E agora com vocês, todos os segredos dos maiores espadachins do mundo de One Piece Primeiro de tudo, o que define um espadachim? Big Mom utiliza espadas, ela é uma espadachim? Kizaru também utiliza uma espada de luz Se eles são espadachins, como entra o título de ser o maior espadachim do mundo nesta jogada O Zoro vai ter que derrotar Kizaru e Big Mom para se provar? Vamos lá Primeiro de tudo, se você utiliza uma espada Você claramente tem o domínio, nem que seja básico nela E se qualifica assim como uma espadachim Mas existe uma diferença sutil aqui Uma vez que personagens como a própria Big Mom, Kizaru Entre tantos outros, não são apenas espadachins Não se restringem estritamente a apenas utilizar espadas em combate Então notem que eles provavelmente não deveriam ser considerados o tipo de espadachim puro Como Zoro ou Mihawk Existem vários graus de tudo em One Piece Zoro é uma espadachim puro e como tal Sua habilidade com a espada é muito superior Aquelas pessoas que são espadachins, mas com habilidades extras refinadas Porque muitas vezes estas pessoas são definidas por suas outras habilidades extras Ao invés de sua habilidade primária sendo a espada Lau seria um ótimo exemplo de um espadachim que utiliza sua espada para manifestar suas habilidades Portanto, a sua habilidade com a espada está inseparavelmente ligada a sua Akuma no Mi Diferente de Fujitora que usa sim sua espada de forma primária em combate E controla sua Akuma no Mi de forma secundária É uma linha bem tênue Qualquer pirata pode empunhar uma espada e utilizar força bruta ao balançá-la Mas aqueles que usam a espada com habilidade e técnica São considerados espadachins de verdade O maior espadachim do mundo Isso implica que o título é baseado na sua habilidade Não na sua força Eu realmente duvido que alguém em One Piece seja mais habilidoso Com uma lâmina do que Dracul e Mihawk atualmente Mas não acho que ele seria capaz de derrotar todos os grandes figurões Quando esses utilizassem tudo Frutas, haki, chamas, luz, ilhas inteiras O espadachim mais forte se refere ao personagem que é o melhor combatente como um espadachim Se personagens como Big Mom ou mesmo Kizaru que estou usando de exemplo Quisessem obter o título de Mihawk Teriam que vencê-lo em uma luta usando apenas uma espada Mas percebam que nem todos querem ter esse título Grandes espadachins estão interessados em outras coisas Ser rei dos piratas Fazer a justiça Entre outras coisas Esse é o grande motivo também Que Mihawk não é perseguido por eles Muitos simplesmente não se importam em ser o maior espadachim do mundo Assim como Mihawk também não se importa em ser um Yonko Ou mesmo o rei pirata Então percebam que todos com uma espada são espadachins Mas nem todos trilham o caminho da espada pura Quando se tem a espada com uma habilidade primária Você pode acabar entrando na seleta lista dos maiores espadachins de todos os tempos E podemos começar com Ashura do Uji Que em termos de combate é extremamente poderoso Já que foi temido como sendo o mais perigoso de todos os vilões Que frequentavam Kuri em sua era de caos Até acabar derrotado por Oden E essa foi uma luta que durou uma noite inteira No presente Ashura do Uji afirma que ficou muito mais forte nos últimos 20 anos E até mesmo Kaido Um dos imperadores procurou recrutá-lo para sua tripulação Ashura é um espadachim extremamente habilidoso e poderoso Com o único golpe ele foi capaz de dar a Jack um grande corte no seu peito E mesmo quebrar uma de suas lâminas E apesar de sua grande constituição Ashura do Uji é extremamente rápido E como as outras bainhas Ele também é um mestre no haki de armamento avançado Conhecido como Ryuou Sob tudo isso ao seu grito de guerra O Tsunate Onde ele abandona seu espírito e seu nome E temos um samurai que vale por 100 homens Temos também vista a espada floral Que é o comandante da 5ª divisão dos piratas do Barba Branca Ou pelo menos ele era Ele é um dos membros mais proeminentes da tripulação de Edward Newgate O Vista tem um domínio extraordinário no manejo da sua espada E até mesmo Mihawk reconhece suas habilidades Ele até conseguiu desviar o ataque que Mihawk lançou em sua direção Que é poderoso o suficiente para cortar até mesmo o navio de guerra Outra grande indicação da sua força é que durante a batalha de Marineford Apesar de ter lutado contra Chichibukais e mesmo os almirantes individualmente Bem como outros vários oficiais da marinha Ele não sofreu qualquer ferimento significativo E ainda jurou continuar o seu duelo contra os olhos de Falcão Já Silver's Wailing é uma lenda Conhecido como o Rei das Trevas É um pirata aposentado extremamente poderoso e famoso Que anteriormente serviu como o primeiro imediato do lendário Roger Conhecido como a mão direita do Rei dos Piratas Wailing é uma das principais figuras no mundo da pirataria Junto com Barba Branca, Shiki, Monkey de Garp, Sengoku e Kong Dos tempos da Era de Ouro onde o Rei dos Piratas ainda estava vivo Wailing é uma das poucas pessoas no mundo que pode utilizar os três tipos de haki E é um mestre nos usos avançados Ele é a sombra de Roger e por isso era chamado Rei das Trevas Seu poder real nunca foi demonstrado mas certamente ele estava à altura de seu amigo e capitão Wailing é um espadachim tremendamente poderoso e habilidoso Embora afirme ter degradado as suas habilidades desde seus dias mais jovens e saudáveis Porque ele se aposentou ele pode criar golpes extremamente poderosos Permitindo-lhe lutar de forma equivalente com o Almirante Kizaruki Frustrado por não conseguir capturar Wailing mesmo aposentado Descontou tudo isso capturando mais de 500 piratas para acalmar a sua fúria Garp gargalhou alto quando ouviu que haviam capturado o Rei das Trevas O que significa que ele é o tipo de pirata sem manchas no seu cartel de lutas Possivelmente nunca foi derrotado ou mesmo capturado Se temos o Rei por que não ter o seu grande discípulo Pirata dos cabelos vermelhos Shanks Membro dos lendários e oncles que governam o novo mundo Como um ex-rival de Draculio Mihawk Conhecido como o maior espadachim do mundo O próprio Ruivo é um espadachim imensamente poderoso Inclusive o seu renome vem desses duelos lendários Ele pode igualar realmente até mesmo um golpe de Barba Branca com apenas um braço O que é uma prova da sua grande destreza na esgrima Não tem nada a ver com força Shanks também é poderoso o suficiente para se defender facilmente Contra o punho de magma de Akainu Também utilizando apenas espada e haki Detalhe que seu braço nem tremeu nesta cena Shanks domina totalmente os três tipos de haki E parece que já superou em muito seu mentor Silver Rayling Em várias escalas Shanks é provavelmente o personagem mais forte desta lista Um verdadeiro monstro Que escalas de poderes ainda não podem ser configurados para ele Um outro pirata muito forte no uso da espada Ignorado por muitos É Shiki, o Leão Dourado Durante a era de Roger Ele foi uma das figuras mais poderosas de sua época Estando no mesmo nível de Sengoku, Garp, Barba Branca e o próprio Roger Antes desta época Shiki era um membro dos lendários Piratas Rocks Uma equipe tão poderosa cujos membros incluíam três futuros imperadores Shiki possui grandes habilidades na esgrima Enquanto empunha suas espadas que olha só possivelmente podem ser das doze lendárias Chamadas Oto e Kogarashi Ele massacrou sozinho um exército inteiro de fuzileiros navais Antes de acabar subjugado por Garp e Sengoku Apesar da sua fruta ser o grande destaque de Shiki Sempre uma Konobiti para a messa que permite que ele faça levitar matéria não viva ao redor Assim que entrar em contato com ela Shiki sempre iniciou seus combates com as suas espadas E falo isso do canônico capítulo 0 Tanto Roger quanto Garp e Sengoku Shiki portava suas espadas para o seu combate Somente ativando seu fruto na forma secundária E claro que não poderia faltar a justiça cega A mais pura e verdadeira justiça do mundo de One Piece Em termos de força de combate Fugitora é considerado um dos lutadores mais fortes de toda a estrutura do governo mundial Fugitora é um almirante da marinha Ele comeu uma fruta chamada Zuxi Zuxinomi Uma comendo do tipo paramécia Que lhe permite manipular a gravidade Em torno de um local escolhido a mais absurda na minha humilde opinião Ele envia forças gravitacionais Basicamente é isso Enquanto outros almirantes demonstram confiar principalmente nas suas habilidades de akumanomi em batalha Fugitora é diferente Ele impunha uma shikomizu e uma espada de cana E se mostrou habilidoso o suficiente para lidar com poderosos inimigos Utilizando somente ela E sua fruta tem o uso melhor a longa distância Então no combate próximo sua lâmina sempre se destaca Somo é o fato que ele é cego Mas isso nada interfere nos seus movimentos de espadachim Isho é sem dúvidas um dos maiores usuários da espada atualmente do mundo de One Piece E chegamos em Kozuki Oden Quanto mais fervido melhor ele fica Oden era um samurai mestre extremamente habilidoso e poderoso Empunhando as lendárias lâminas chamadas Ame no Habakiri A espada que é dita por ser capaz de cortar o próprio céu Eima A espada dita por ser capaz de cortar o fundo do inferno Ele possuiu um estilo de esgrima único e próprio conhecido como Oden Nito Ryu Aos 9 anos Oden poderia lutar contra uma gangue inteira da Yakuza na capital das flores Aos 18 anos ele abateu um enorme animal conhecido como o deus da montanha como se fosse nada Durante seu encontro inicial com Edward Newgate há 30 anos atrás O choque repentino deles criou um efeito notável muito semelhante de raios E lançou uma grande explosão Oden possuía um nível extremamente alto de habilidade e controle Pois suas espadas até os dias atuais não puderam ser domadas por nenhum outro espadachim É o único samurai que pode controlar totalmente a habilidade Eima De drenar grandes quantidades de haki pelo menos até agora E até mesmo conseguiu marcar permanentemente o quase invulnerável Kaido Algo que ninguém mais foi capaz de fazer mais uma vez até agora Então e chegamos em Dracuri Mihawk O atual detentor do título de maior espadachim do mundo Parte da reputação de Mihawk Como o mais poderoso mestre espadachim do mundo Também se deve ao seu tremendo poder sobre-humano Que complementa o seu grande domínio da esgrima Mihawk demonstra ter tremenda destreza e uma habilidade suprema na esgrima Especialmente ao utilizar a sua espada principal A lâmina negra chamada Yoru Dita por ser a espada mais poderosa do mundo A sua habilidade com a espada é extremamente versátil Desde destruir frotas inteiras de navios e icebergs gigantes Com imenso poder utilizando a espada de lâmina forte Até ser capaz de desviar o curso de balas com precisão magistral e elegante Ele também é capaz de cortar aço com imensa facilidade e rapidez O fato de Mihawk ser um rival de um dos nioncos Implica que Mihawk pode ser sim um dos personagens mais fortes de toda a série De fato ele costumava brigar com frequência contra Shanks, o Ruivo, quando eram mais jovens E diziam-se que suas batalhas abalavam toda a Grand Line Mihawk frequentemente procurava Shanks para esses duelos No entanto, Mihawk perdeu o interesse nele depois que o Ruivo perdeu o seu braço esquerdo O que indica que em duelos puros de espada, sem outros artifícios Shanks não instiga mais emoção E Mihawk, sem dúvidas, ele é o maioral Quem quiser seu título, deve o superar jogando seu jogo Agora, um espadachim que é praticamente ignorado pelos fãs Simplesmente porque não acreditam que os seus poderes se resumem somente à lâmina É a lenda Gold Roger Sabe-se que poucas pessoas no mundo de um piscicor responderam a Roger em batalha Temos o lendário Herói da Marinha Monkey de Garp, que é dito por ter encurralado Roger várias vezes antes da sua rendição E seu segundo maior rival pirata, a Barba Branca Que detinha o poder da fruta paramécia mais forte E era chamado de o homem mais forte do mundo Mas uma outra pessoa conhecida por rivalizar com Roger Foi Rox Dizzy Beck, que foi considerado seu primeiro e mais formidável rival Outros exemplos da grande força de Roger Incluem lutar em pé de igualdade contra Chico e o Leão Dourado Que comandava a maior frota pirata daquela época E derrotar sozinho os exércitos de vários países Curiosamente, sempre vimos Roger empunhando uma espada Ele pode ter sim outros poderes Mas notem que ele até mesmo tem um golpe nomeado com a sua lâmina Chamado Kamuzari, que significa literalmente aversão a Deus E com esse movimento dominou o lendário mestre samurai Kouzuki Oden como se fosse nada Ele foi capaz de colidir em igualdade contra Murakumogini de Barba Branca Criando uma poderosa onda de choque Que arrastou tudo na ilha Até mesmo Mob Dick balançou com o choque desses poderes Roger é fora de curva Não vimos frutas, punhos Mas uma espada sempre riste como uso primário Então definitivamente ele está entre os maiores espadachins da história De One Piece E pra fechar não pode faltar o Deus da Espada Ryuma era um samurai lendário do país de One Ele era conhecido por seu imenso domínio na esgrima Suas habilidades se assemelhavam a uma mistura de Kenjutsu com Batojutsu Ele poderia cortar o cobre, o aço, qualquer tipo de metal Ele matou o cirano, um espadachin de primeira classe Até mesmo um dragão enorme com muito pouco esforço Ele era conhecido como o espadachin mais forte de seu tempo Por isso, além de sua forte crença em proteger os outros Ryuma também era chamado de rei O espadachin que carrega a maior alma do guerreiro do mundo Em algum momento após a sua morte Ele passou a ser reconhecido como o Deus da Espada do país de One E as suas habilidades continuam a ser consideradas lendárias Mesmo nos dias atuais Ryuma possui uma espada chamada Shusui Uma das 21 grandes espadas Que distingue-se especificamente por sua lâmina negra Uma das poucas que vimos na série É dita que Shusui nem sempre foi uma lâmina negra E se tornou uma depois de incontáveis batalhas ao lado do seu mestre Ryuma é o maior desafio que Zoro pode ter na sua jornada Porque para se estabelecer como um espadachin lendário Ele precisa superar não um duelo, mas uma lenda Algo que nem mesmo Mihawk ainda foi capaz de fazer Nós podemos ter o vislumbre do poder de um dragão atualmente Oden só abriu uma cicatriz Nove de seus samurais mais poderosos Alguns ditos por terem a força de 100 homens Mal arranharam as escamas desta fera Já Ryuma ele cortou a cabeça de um dragão com um movimento limpo e inigualável Sem dúvidas é o maior espadachin de todos os tempos no mundo The One Piece E é isso galera, esses são os maiores espadachins do mundo The One Piece Tem algo outro que você considera como uso primário das espadas Ao invés de poderes de Akuma no Miha aqui? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua lista Você mudaria alguma posição também? Escreve aí para mim saber o que você achou desse vídeo E aí, será que o Zoro vai superar Ryuma? Será que ele vai realmente cortar um dragão? Qual foi o dragão que Ryuma cortou? Foi um dragão oriental com o Kaido? Foi um dragão como o de Punk Hazard, aquele clone que o Zoro também cortou como manteiga? Qual a sua opinião? Qual foi o dragão canônico do mundo The One Piece que o Ryuma veio a cortar? Eu acho que realmente foi um dragão parecido com o do Kaido Mas em One Piece tudo é possível Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like para eu saber Até os próximos meus amigos, valeu por assistirem Fui!